Olha, a gente vai falar sobre as UBS de Arassatuba, que estão com horários especiais para a realização de exames de Papa Nicolau. Jéssica Taboas está na UBS de Engenheiro Taveira e tem as informações pra gente com essa mudança, com essa novidade. Como é que fica o horário, Taboas? Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, os atendimentos serão realizados até às 8 horas da noite. Começa às 7 da manhã e segue até esse horário. Esse cronograma especial foi criado justamente pra atender o público feminino que trabalha, que precisa de um horário, de um atendimento aí com horário diferenciado. Portanto, nesse período, Casa Grande, serão realizados testes rápidos e também o exame do Papa Nicolau. Esse exame, vale lembrar, é extremamente importante pra saúde da mulher porque, por meio dele, é possível detectar aí uma série de doenças, lesões, inflamações e até o temido câncer do colo do útero, que a gente sabe, infelizmente, que atinge milhares de mulheres todos os anos no país. Então, por isso que é extremamente importante, né? Só pra vocês terem uma ideia, esse exame do Papa Nicolau, a gente sabe, mas muitas mulheres ainda não fazem isso. Esse exame precisa ser realizado pelo menos uma vez por ano, tá? Por mulheres que têm uma vida sexual, que já iniciaram uma vida sexual. Então, assim, é um procedimento extremamente rápido, simples e também não dói. Aqui na cidade, Casa Grande, são várias as UBSs que estão com esse horário estendido, esse horário especial. Só pra vocês saberem, hoje o atendimento é aqui na UBS do bairro Engenheiro Taveira, onde nós estamos ao vivo. Então, é só as mulheres virem até aqui, trazerem os documentos pessoais, pedir pra realizar o exame, que o procedimento vai ser realizado. Amanhã, é a vez da UBS do bairro Morada dos Nobres oferecer o serviço, mesmo procedimento, também levar os documentos. Na quarta-feira, o serviço será disponibilizado na UBS do bairro TV. E na quinta-feira, pra fechar a semana aí de atendimentos, a mulherada pode procurar o exame do Papa Nicolau na UBS do bairro São José. Então, agora, com essa atenção toda especial pra mulherada aqui da cidade, Casa Grande não tem mais desculpa pra não cuidar da saúde, né? Eu volto com você. Exatamente, porque tem muitas que alegam que não conseguem fazer atendimento por conta do horário de trabalho. Com o horário estendido, já pode sair do ambiente de trabalho, vai pra casa, faz toda a higiene íntima e, na sequência, vai até a unidade de saúde justamente pra fazer o atendimento. Obrigado, viu, Tabas? Informação importante que você trouxe pra gente aqui no nosso SBT Interior. Bom dia pra você e um bom trabalho.